E a partir de hoje, algumas unidades básicas de saúde em Toledo estão retomando o atendimento. O Raul Estanazio vem para a tela porque ele tem as informações. Entramos no mês de agosto com algumas mudanças em relação ao atendimento nas unidades básicas de saúde, UBSs, aqui na cidade. Isso porque algumas unidades retornaram o atendimento. Mas quem vai explicar isso para a gente é o médico da Secretaria Municipal de Saúde, Dr. Fernando Pedrotti. Doutor, quais foram essas unidades que voltaram o atendimento e por que elas estiveram fechadas? A partir desta segunda-feira, a unidade da Vila Industrial, também as unidades do interior do município, em Boa Vista, Novo Sobradinho e Dois Irmãos, retomam as suas atividades. A medida foi tomada em virtude da pandemia da Covid, de termos profissionais que estavam atuando em outras frentes e graças a uma diminuição no número de casos suspeitos e na demanda por atendimento, foi possível a reorganização dos serviços e também a retomada, então, do atendimento nesses locais. Doutor, por exemplo, quais são os atendimentos nesses locais? Isso porque nós temos algumas definições em relação aos atendimentos nas unidades básicas de saúde, conforme cada uma. Como é que ficou essa questão? Bom, a unidade industrial, assim como as unidades do interior, Boa Vista, Novo Sobradinho e Dois Irmãos, elas são para atenção geral à população. Elas não são unidades para atendimento de sintomas respiratórios. Então, para essas unidades deve-se dirigir portadores de hipertensão, diabetes, pessoas que façam tratamentos de saúde mental, as nossas pessoas que têm necessidade de vacinas, de outros procedimentos nas unidades que não aqueles relacionados ao atendimento de sintomas respiratórios. Para atenção a sintomas respiratórios, mantemos as unidades do Jardim Cosmos, do Jardim Panorama e do Santa Clara, de segunda a sexta, das sete da manhã às sete da noite. E no final de semana, temos um sistema de plantão no qual a unidade do Cosmos e do Panorama atende. Nós temos algumas unidades ainda fechadas aqui no município, doutor? Sim, ainda temos unidades ainda sem condições de reabrir até o presente momento. Temos que nos lembrar que, por conta da pandemia, temos uma situação de vários servidores que, por se enquadrarem em critérios de risco para a Covid, estão afastados do contato direto com o público. Por essa razão, ainda temos dificuldades e temos unidades que ainda permanecem, por mais algum tempo, sem condições de atendimento. Queria que você, então, para a gente finalizar, doutor, reforçasse a questão das unidades abertas. Quais são elas? Isso. Hoje nós temos, para atenção geral, a nossa população, aqui na área urbana, a unidade do Centro de Saúde, a unidade do Maracanã, aquele que a população chama carinhosamente de Caique, a unidade do Jardim Europa, a unidade do São Francisco. No interior do município, temos no atendimento normal as unidades de Boa Vista, Retoma Dois Irmãos, Mantida, Vila e Piranga, também Concórdia do Oeste, 10 de maio, as unidades de Vila Nova e Novo Sarandi, também com sua regularidade de atendimento, e também São Luís do Oeste, mantendo o atendimento. Obrigado. Obrigado.